Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao canal Clash Royale Dicas com Aldo Borges. Eu sou Aldo Borges e nesse nosso segundo vídeo nós vamos começar a dar dicas, né? E a primeira dica, pessoal, vai ser de como ajudar um youtuber que tá começando. Sim, antes de ajudar vocês, né? Eu vou pedir pra vocês também me ajudar a eu levar essas mensagens pra mais pessoas e chegar essa ajuda a mais pessoas, entende? Então a nossa primeira dica é isso, como ajudar um youtuber que tá começando como eu. Não basta chegar no vídeo e dar o joinha, como eu disse no outro vídeo. É muito importante, pessoal, que você assista o vídeo até o final e dê aquele like também, claro. Compartilhe com seus amigos, pedindo pra eles também assistir até o final. Assim a gente vai conseguir, eu vou conseguir, né, ter mais visualizações. E posteriormente, claro, quem me ajudar no começo, posteriormente vai ter toda a prioridade no canal. Vai poder estar trazendo assuntos, vai poder estar trazendo conteúdo, né? Que esse canal não é meu, afinal vai ser feito pra vocês, né? Então esse começo é muito importante vocês começarem já do jeito certo, que é me ajudando com visualizações. Deixa o vídeo rodando, dá aquele joinha no final. Se quiser, pode comentar lá embaixo. Eu apoio pra eu saber quem de vocês aí dos meus amigos tá me apoiando assistindo os vídeos até o final. E claro, né, se inscreva no canal aqui embaixo, ó. É de graça, tá? E ativa o sininho, que assim você vai receber meus próximos vídeos com dicas, daí sim, pra ajudar vocês. Não mais eu, mas esse primeiro vídeo aí, essa primeira dica, né, no nosso segundo vídeo, vai ser pra ajudar eu a levar mais ajuda pra vocês depois. Então eu espero, conto com vocês, né, espero que vocês me apoiem aí nesse início, né? Um abraço pessoal, até a próxima!